Vamos falar agora sobre a missa que foi realizada na mão de hoje, a missa de sétimo dia, em homenagem à estante de jornalismo Janélia Bezerra. Durante o dia, duas celebrações devem ser realizadas com a presença de amigos e familiares. A Cintia Moura acompanhou, conversou inclusive com o reitor da Universidade Federal do Piauí e a gente vai trazer agora os detalhes. Mais sete dias de um crime bárbaro, brutal e que nós aguardamos ansiosamente pelo fechamento do inquérito. Cintia Moura. Muitos abraços e palavras de conforto, mas não eram os cumprimentos que o seu Adão esperava receber. Uma celebração dessa deveria ser na formatura de jornalismo daqui a alguns anos. Pelo menos, era o que ele esperava, mas o sonho foi interrompido brutalmente e hoje ele está aqui, na missa de sétimo dia da Janaína. A perda da filha ainda dói e ninguém sabe até quando, talvez para sempre. Eu tenho sofrido bastante essa menina, sempre eu com cuidado nela. Toda vez que ela ia sair para a faculdade, eu dizia minha filha, tome cuidado, tome cuidado. Só que se você estiver chegando em casa, você me ligue que eu vou lhe pegar na parada de ônibus. Se não der para você vir no ônibus, pague o UB, venha embora. Chega aqui, se você não tiver o dinheiro, eu tenho, eu pago. E o sofrimento eu tenho de jeito. Eu estou sempre lutando para não acontecer isso, mas não teve como eu defender. E a mãe como é que está nesse momento? A mãe está arrasada, arrasada lá, chora a noite todinha. Ontem mesmo a noite todinha chorando, eu calmando ela. Eu disse, vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos ter calma, vai ser resolvido, vamos ter calma. Não vai cair em depressão não, por amor de Deus. Aí se cair em depressão, aí piora a situação. Agora a luta é por justiça. A luta é por justiça. Justiça, eu vou querer justiça. Vamos ter que arcar com tudo, vamos ter justiça. Vamos ter justiça. É difícil para toda a família, para colegas de universidade, para amigos. A dona Francisca não conseguiu conter a emoção durante toda a celebração. Ela diz que o tempo todo lembra dos últimos momentos que teve com a Janaína, a jovem menina que ela considerava como filha do coração. Na semana que a gente ficou em casa juntos, eu cheguei e ficamos lá fora do terraço, até a minha filha falou assim, manda deixar a menina ir dormir. E a gente ficou conversando assim no terraço, aí ela foi para casa. A missa de sétimo dia é uma reunião de oração, na qual a gente procura reconhecer esta morte e ressurreição de Jesus. Nos ajuda a nós, na nossa morte, a termos também esperança da vida após a morte. De tal modo, as famílias enlutadas, a gente tem sempre aquela consideração no sentido de que esta fé nos conforta. A morte sempre dói, entretanto a fé vem em nosso socorro. Então, que esse momento aqui vivido seja o momento no qual a família da Janaína e as famílias enlutadas se sintam amparadas por Deus e com a solidariedade humana. Essa celebração foi uma iniciativa da Universidade Federal do Piauí. Outra missa de sétimo dia será realizada hoje, às sete horas da noite, na Igreja São Francisco das Chagas, no bairro Santa Maria, zona norte de Teresina, próximo à residência da família. Janaína Bezerra, de 22 anos, cursava jornalismo na Universidade Federal do Piauí e morreu durante uma calourada na própria instituição. Ela foi estuprada e morta dentro de uma sala da universidade. O principal suspeito é Tiago Maison, que fazia mestrada em matemática. O departamento de homicídios tem até o dia 6 de fevereiro para entregar o inquérito. Alguns acontecimentos, como foi esse caso, fogem ao nosso controle por várias razões. Mas a universidade tem lutado, sim, e nós vamos tomar todas as medidas necessárias e suficientes para aumentar a segurança de todos. Olha, eu comentei ontem, inclusive, fiz até um desabafo sobre esse caso da Janaína. E o reitor, o professor Judácio, tem razão nesse aspecto, que é a mesma comparação que a gente faz quando ocorre uma morte. Por exemplo, alguém podia prever que, nós mostramos agora há pouco, que esse criminoso ia atirar no policial? Aquele criminoso, esse criminoso aí, que vai ser preso, eu tenho certeza, ia estar exatamente naquele local com uma arma e ia atirar no policial? Quer dizer, são situações que não dá para se prever. Dá para prever, por exemplo, alguém que é assassinado dentro de um bar, dentro de um restaurante, como nós já mostramos aqui, você está lá jantando, se divertindo, almoçando, enfim, normalmente ocorre à noite. E aí alguém invade o local e mata a pessoa. Não dá para prever isso. E nesse aspecto, o professor Judácio tem razão, porque dava para prever que um... Estou falando ainda em nível de acusação. Tem um inquérito que vai ser enviado ao Ministério Público, que pode ou não fazer a denúncia, e aí, fazendo, transforma-se em processo. Mas alguém iria imaginar que isso ia acontecer na Universidade Federal do Piauí? Que o principal acusado sendo estudante de mestrado da Universidade Federal do Piauí? Não, ninguém iria prever isso. Agora, as medidas precisam ser tomadas de acordo com os fatos, para que outras pessoas não se tornem vítimas, como foi o caso da Janaína. E que Deus, como disse o padre, possa confortar o coração de toda a família, que eu tenho certeza que está doendo demais, está doendo muito. Não é brincadeira se perder um filho, e principalmente se perder um filho nesta circunstância. Não é brincadeira se perder um filho,